Quem corta é o Jadu Bragantino, são os garotos do Ninho, cruzamento de área, mas ela vai pra fora. E o Cangota, dois minutinhos, jogo intenso aqui na Gávea, com sacando né, em pouco tempo. O Mengão roubando a bola no campo de ataque, vai pintar o primeiro batido na defesa. Camisa de número 11, na marca de 4 minutos, na pressão do Flamengo. Acabou perdendo a bola o Igor Jesus. Minutos em passe, principalmente pelo meio campo, o Flamengo chega muito pelos lados do campo, mas também tem muita qualidade. Pelinho aqui do lado direito, o Bragantino tenta sair jogando, é lateral. É porque, a gente falava né Marina, no nosso pré-jogo, essa garotada que tá direto no profissional, o Vitor Hugo. O Igor Jesus, eu fiquei com a sensação de que ele finalizou, achando que o Arthur ia marcar a falta né. Matheusão tocando pro vento. De novo com o Matheus Gonçalves, sentou pelo meio. O Bragantino tenta descer, o Flamengo já aperta a marca. Vamos dar uma moral aí, pras nossas meninas da Gavi. Amanhã, a transmissão, a partir das 2h30, mas antes disso, 11h da manhã. Olha o Peterson, fez o drible. Ainda ele, dentro da área, de calcanhar. Bate pro gol, Matheus, bateu! Do esquerdo, o Peterson, de calcanhar. Pazelindo, e a calma de perna direita, bate na defesa. Gol da Joia Ruro Negra! Há seis gols até aqui. Já tem muita coisa pra acontecer. Flamengo, vou buscando mais um Matheus Gonçalves, ele é habilidoso, hein? Do Pedro o ano inteiro. Aqui o Mengão vem, Matheus Gonçalves. Ainda ele, fez o drible. Mas se foi feito, ainda lá do direito é o Matheus Gonçalves. Tira a bola dele que eu quero ver. Vai abrindo espaço, chega. Então, obrigado.